Olá pessoal, Legends Online. Na aula de hoje vamos desenhar aquele mesmo puxador que a gente desenhou na primeira aula usando o SketchUp. De configurações não tem muita coisa para a gente ver nesse programa. A gente vai ver aqui ó, logo de início, quando você abre ele, a gente vai trabalhar em milímetros igual ao AutoCAD. Então a gente vai escolher essa opção aqui. Vamos escolher essa opção, vamos dar Start. Ok. Aqui, se vocês quiserem descobrir onde tem mais ferramentas, no meu caso eu estou usando o SketchUp 2017. Quem não tiver e quiser baixar a versão de avaliação, eu vou deixar o link logo abaixo do vídeo para você se está testando essa versão. Então aqui a gente vai ativar algumas ferramentas. No caso aqui, o que eu uso mais é Styles, né? Views. Vou jogar aqui mais embaixo. Também dá para fazer o seguinte pessoal, eu vim aqui em Tobar, em Options. E diminuir, ó, que está Large Incomes. A gente vai deixar, vai desmarcar essa opção, que dá para colocar mais barras de ferramentas, uma do lado da outra. E outro plugin que a gente vai usar é esse Howard Conner. O caso, ele não é nativo do SketchUp. Então eu vou deixar o link onde vocês podem baixar ele gratuitamente, também embaixo do vídeo. Então vamos lá. Começar aqui. Então, de novo aqui, 27. Vamos trabalhar aqui na Perspectiva. A gente vai mudando. 27. Aqui está Top. 17 aqui. A gente joga 17 para cá. E aí lembra, tem aquele degrauzinho aqui, né pessoal? 2 milímetros. A gente vai desenhar a parte de trás. 3 milímetros. Aqui, ó. Aqui, ó. Com 13. A gente precisa achar mais ou menos quanto que tem aqui, ó. A gente tem que achar aqui para dar a referência do arco. Vou colocar aqui 18. Agora a gente vem aqui, ó. No arco de três pontos. Esqueci o arco aqui, ó. . Seria isso aqui Então A gente já pegou esse ângulo Praticamente já fez o puxador Agora a gente vai estrudar ele também Vamos jogar 16 pra cima Ok Então a gente já fez aqui A gente parte dele E vamos fazer essa parte aqui de dentro de novo A gente jogado Outra a gente jogou um Vamos desenhar da mesma forma Tem outras formas de fazer isso Mas vamos desenhar da mesma forma que a gente fez Um auto-cut A gente vai fazer isso aqui de novo vou deletar aqui, aqui e aqui, pegar essa ferramenta aqui, press pull e vamos jogar ele nessa referência aqui, jogar ele 15 para dentro, agora a gente precisa fazer furo parafuso aqui, que era 7 e 4, então vamos fazer uma linha aqui dentro, só para pegar a referência, vamos pegar o círculo aqui ó, e vamos digitar 7, no caso, a gente vai ter que digitar metade de 7, 3.5 no caso, ele não aparece o raio aqui, então, a gente tem que, em vez de digitar o 7, pode digitar lá o raio 7, no AutoCAD, a gente vai ter que digitar aqui então, metade que é o 3.5 para dar certo, ok? Então a gente já fez aqui, e agora a gente vai fazer o outro círculo aqui ó, ele já pega referência aqui, vamos digitar então, 2. vamos pegar e vamos fazer um press pull, vamos jogar 15 para baixo, pegar o retângulo agora, no caso a gente pode fazer o seguinte, fazer aqui, jogar 1 e 4, e 4. eu gosto de fazer isso pessoal, para mover, para não ter risco de acontecer isso aqui ó, por exemplo, de você se atrapalhar com a peça e tal, eu transformo ela em grupo, e vamos girar, vamos jogar ela aqui, com essa ferramenta, a gente vai girar ela, traz ela aqui no meio, ficou um pouco grande tá, mas vamos mexer aqui ó, vamos deixar igual, a gente deixou no AutoCAD, para ficar mais fácil, para a gente precisar desenhar outra, você clica, a gente clica aqui ó, coloca o move aqui, e com o ctrl, a gente vai puxar o ctrl pressionado, a gente já faz uma outra cópia, para não precisar ficar repetindo, certo? vamos agora puxar até lá embaixo, aqui, e vamos jogar esse aqui, .5, .5 aqui, certo? .5 para baixo, e aqui vamos jogar .5 para baixo, agora que a gente já fez essa parte, você pode ver ó, já está pronta aqui ó, também, a gente vai fazer o que? a gente vai explodir aqui, explodir aqui, explodir aqui, vai virar uma coisa só, certo? e por final, o que a gente vai fazer usando o alt conner, a gente vai arredondar, fazer aquele filt, deixa eu pegar aqui uma opção, vamos colocar, vamos mudar as opções aqui, então vamos colocar aqui, A gente vai ficar aqui, clamando ele, tudo aqui, aí foi, agora vamos tentar esse lado, aí foi, vamos tentar esse lado, vamos ver o que vai dar, foi também, aqui foi, deu certo também, pode ver que às vezes ele vai depender também muito da forma que a gente seleciona, então às vezes é preciso ou selecionar tudo já de uma vez, ou selecionar uma parte primeiro para ficar tudo certo ficou com umas pontinhas aqui quebradas, mas é normal pessoal, aí é como eu disse, vai muito da forma que você seleciona, mas o nosso puxador está pronto deixa eu só ver aqui que ele saiu, parece fora, então vamos voltar aqui aqui ele está considerando uma coisa só, vamos para o Dieve, aí beleza, isso daí aconteceu devido eu de usei o Raul de Conner e ele entendeu que essa parte que usou o Raul de Conner virou uma peça diferente dessa outra, então precisa explodir aqui novamente para virar apenas uma peça, vou transformar em grupo, make group, aqui ó, apertando com o botão direito do mouse, make group, agora sim a gente vai rotacionar vocês podem ver, já virou também aqui novamente o puxador, foi acho que até mais rápido que o AutoCAD, ó aí renderizado com certeza vai ficar certinho, né, colocando a textura, vou ativar aqui materiais ó, o material está nessa aba do lado aqui ó, pessoal, se você está com essa versão aqui de 2015 para frente, ele já fica com essa aba aqui do lado acho que os anteriores também já tem, só que não me recordo, vou deixar ela travada aqui vou vir em colors, vou escolher uma textura aqui, essa daqui ó, muito escura né, essa daqui está mais próxima bom pessoal, então o que eu tinha que passar para vocês nessa aula era isso, mostrar aqui tanto como no AutoCAD no SketchUp é possível você desenhar as mesmas peças, vai depender da sua habilidade mas está aí, para você fazer a sua escolha um programa também muito, muito fácil, muito bom de mexer trabalho praticamente 80% com ele hoje fica aí a dica então e até a próxima aula e até a próxima aula e aí e aí e aí e aí